É o lado sujo do mapa Existe vida no bueiro, meu champa A onda bate nos tapa Renascendo no cinzeiro, nós champa Merda vai da merda vai Vai da merda vai Aê carai, quem começa? Vamos rapidinho aí Família, um recado importante Se acaso, não vai acontecer, mas se acaso chover, corre tudo pro viaduto ali embaixo Tá ligado? Nessa reta aqui ó Siga meus bons, tá ligado? Imagina assim que eu digo Aí, mano, é isso Mas não vai chover não, mano, vamos que vamos Rapidão, rapidão, quem começa? Big Mark começa Soltado a DJ Boa Eita porra Aê rapaziada, esse bicho é foda Quem tá com o dedo no botico levanta a mão Opa Brincadeira Uou, 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 uou Assim, 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 assim ó Derrubiu o guardia, ajudo o ambulante, o que vocês querem ver? Saga Derrubou o guardia, ajudo o ambulante, o que vocês querem ver? Saga Ei Ei, de derrubar esse cara eu me carrego Pois no rap ele sempre foi prego Só que não, tá virado pra cima, então não tem perigo Na rima cê sabe, mano, que se atrapalhou Até porque o pescoço é prateado mas a mente é dourada No caso não deu caos, sua massa é cinzenta, né Cefalica Porém sua fonte no Word é só italica Porque cê tenta pôr força na palavra pra botar a sua rima em cima Só que cê não consegue no caso buscar auto-estima Ou até um auto-tune pra você sair destacado Porém hoje dessa fita você sai derrotado É uma rajada de ataque, o Mio House não é preparado Por isso na hora de responder vai ficar embolado Eita porra, mata ele, mata ele, mata ele, mata ele Suave, suave, tranquilo, faço a frase Vou fazer um verso, o freestyle é contundente Não é Word, é Excel, meu freestyle é excelente Veja como eu faço um freestyle Word Trazendo as palavras em volta desse Word Eu falo até inglês, mas não é do Joel Santana Pega a Brasília, vem cular o carro e minha Santana Porque eu te atropelo, cê sabe como é que é Tranquilo meu parceiro, eu tô na fé Disposição pra bater de frente Pra quebrar você e arrancar os seus date Já era parceiro que você já tá crazy, não adianta Notorious Big Taste, cê já tá ligado Eu já tô super furioso, porque não é BK E agora eu tô orgulhoso Hip Hop agora vai desenvolvendo o cerebelo Enquanto eu rimo bem, você só adora de cotovelo Barulho para cima do Big Mike Milhouse 3, 2, 1 1 a 0 Milhouse Recomece, filha Tudo bem, tô contra o Big Mike Diferente, é só plantação de espinho Eu sou o Spike Mas o Spike, mano, cê sabe que você é quebrada Então o Charlie Xavier de você tem mais caminhada E olha só que é cadeirante, ele não anda pode pá Mas eu chego diferente só pra poder se expressar É só brincadeira, mas eu sou intuitivo Eu vou chegando fazendo freestyle Cê vai ficar diminutivo Maximiza toda aba E faça o meu freestyle Porque eu quero o Kikikaiba É sem tocaiba Igual o Yu-Gi-Oh Mas eu faço o meu freestyle Agora, por favor Eu acerto os seus pontos de vida Se duvida, pega a lida Porque eu faço o meu freestyle Em cima da batida Porque o freestyle é da hora Isso aqui é improvisação Não traga nem batida Porque eu não tomo com limão Mata ele, Big Mike Mata ele, Big Mike Mata ele, Mata ele Mata ele, Mata ele Cê nem entendeu que é CNA E a rima louca Agora que eu já vem pra te atacar Cê fala de limão Ah não, cê não falou Mas tudo bem que a minha mente criativa Devitou Você falou que é de batida Cê sabe, cê perde a linha Que se a vida dela, irmão Nós faz uma caipirinha Você não Você maquia no rolo, é seu cuzão Por isso não dá risada Sabe que é verdade sim Por isso que o agulho que eu faço Que é o fim Porém, cê falou de Charles Saviel Não encanto Você é chato, então você é o Charles Vamos lá, vamos lá Ô Sabrina 3, 2, 1 Terceiro round Quem começa a bater e volta Eu, eu Big Mike começa a soltar no DJ Todo mundo calma pra cima É sincero Vamos aí, vamos aí Vamos aí, vamos aí Vamos aí Vamos aí Vamos aí E esse é o Zidio mais pesado da tribo que incendia e cê é batalha Cê é batalha Cê é batalha Cê é batalha E esse é o Zidio mais pesado da tribo que incendia e cê é batalha Cê é batalha Cê é batalha Cê pode ir pra Joel Santana, cê não fecha com os holders Sai daqui, vai voltar lá pra sua head and shoulders Porém, cê não faz um comercial inglês, futebol ou técnico, cê sempre mandou mal Mando mal, então faça um por favor Head shoulder na sua cabeça, condicionador Cê veja como eu condiciono E veja na minha rima, pois eu trago a proposta e soluciono Porém, viro outro lado da moeda Shampoo que eu quero a seda, você não tem antiqueda Ô true, cê não entendeu por que é surreal, é antiqueda Você cai, seu campo gravitacional Gravitacional, mas não cai pra treta De ideia boa, espero que cê conceda Porque cê já não concediu nenhuma Cê na maldade, meu parceiro da batalha, se acostuma Mas tem inseticida e tem o pesticida Não é conceda, moorrause vai mal, então você concida Ô truta, não entende que não é aparecida Pois você não apareceu em suas rimas, é regredida Pode falar que a minha rima é verdadeira De Cid Moreira Eu pego uma erva E faço a erva da Cid Daninha que se dane você por minhas rimas Trago nessas linhas Pode passar, só que agora, na moral, Cid Moreira Eu matei o meu house, virou o Jornal Nacional E já muda a vinheta, porque você já não tem Moreira não é da Lima, porque cê não manda bem Só que eu faço o meu freestyle, eu trago aqui a verdade Tem a Fátima, só que eu sou o Bonner Clyde Cê sabe que na rima agora eu faço o natural Pensamento é dobrado, eu trago o estilo mais cajal Vamos nessa batalha, família! Eita porra, vamos lá Grita pra um só, quero ver todo mundo votar pra alguém Barulho para as rimas do Big Mike Milhouse Jurados 3, 2, 1 Big Mike Palmas aí pro Milhouse Simão, gol!